Mais um, tô na bronca aqui na parada. Bairro Parque Paiaguá, sabe aonde? Várzea Grande. Lixo pra todo lado. Moradores não aguentam mais. Vamos ver. Rua 5, Parque Paiaguá, aqui em Várzea Grande. Houve uma desapropriação aqui de um grilo. Foi tirado uns invasores aqui, a prefeitura derrubou os barracos, juntou o lixo, montou tudo aqui na frente da casa, das nossas casas, aqui da Rua 5. E até hoje não veio resolver esse problema. O povo vem de fora, vê isso, joga lixo, põe fogo. A situação tá insuportável. Eu tô na bronca. Vê aí, Edivaldo Ribeiro, vê o que você faz aí.